E aí gente, beleza? Galera, é o seguinte, trouxe para vocês aqui, vou trazer para vocês, se a câmera está pegando aí, Two Brother, CS Project e o escapamento que veio na moto, certo? E seguinte, eu tirei a capa do escapamento porque infelizmente eu vou ter que fazer um trabalho lá, certo? Então para deixar o cano daquele jeito ali eu não queria deixar também, queria deixar com a capa, aí me surgiu a ideia de fazer o vídeo do som desses escapamentos, eu vou fazer isso agora para vocês, show? Vou fazer primeiro do escapamento que está lá, depois eu vou fazer do CS Project e depois eu vou fazer do Two Brother e deixar o Two Brother Não, vai, vamos lá e aí, vamos lá, eu vou fazer o melhora Alberto e acontece aqui em No Brasil, vamos lá, vamos lá eu não posso acelerar muito gente porque tanto esse quanto o csproject ele tem um som bem bem mais alto sabe e o horário aqui não vai dar pra gente fazer barulho beleza já vou estar lá agora o csproject aí faça o vídeo com um csproject pra vocês aqui agora bora com o csproject aproveitei gente de uma mexida ali na lá na lambida estava desencaixada só por isso não estava dando um chorinho eu acho né a gente vai saber quando ligar e dar uma volta vamos embora csproject agora e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar o Tio Brothers, né? Eu tô molhado e suor, véi. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu fui.